Foi o senhor Nabote, tenho certeza. Tava passando pela estrada, perto das vinhas, acompanhada do meu irmão Kaleb. Os senhores devem se lembrar, o dia do jejum foi muito quente. Trabalhadores da terra como nós se desgastam sobremaneira em dias assim. Mais cedo do que usual resolvemos voltar pra casa. Nós já estávamos muito sedentos e famintos e paramos pra descansar de parte da figueira que fica em frente à propriedade de Nabote. Nós estamos alguém se esgueirando entre as parras e pensando em ser um dos trabalhadores da vinha. Mas qual não foi nossa surpresa quando nós estamos o próprio Nabote se esbaldando com as uvas da sua própria colheita no dia sagrado do jejum? Foi este o homem que rompeu a ordem estabelecida pelo rei de Israel. Só estou diante do senhor, ancião, contando essa verdade porque sei da gravidade desse ato. Sou uma fiel seguidora das leis de Moisés e jamais me calaria diante de algo tão utragente. Eu espero que o senhor entenda. Gosto muito de Nabote. E eu te peço, por favor, não me envolve diretamente com isso. O ancião entende. Tenho alguns débitos com ele e não quero atrapalhar nossa relação. Mas não posso me calar diante de tamanha desobediência. E eu te peço, por favor, não te peço, não te peço, não te peço, não te peço. E eu te peço, não te peço, não te peço.